Eles são os animais mais rápidos do mundo. Os guepados vivem uma variedade de habitat na África e Ásia. Os corpos desses grandes felinos crescem entre 1 e 1,4 metros de comprimentos. Além de uma cauda medindo entre 65 a 80 centímetros. Seu peso varia de 34 quilos a 54 quilos. Os mamíferos mais rápidos em terra podem atingir 112 quilômetros em apenas 3 segundos, em distâncias curtas. No entanto, geralmente perseguem suas presas com apenas metade dessa velocidade. Depois de uma perseguição, um guepardo precisa de meia hora para recuperar o fôlego antes de poder comer. Esses gatos são ágeis em altas velocidades, capazes de fazer curvas rápidas e repetidas em busca de presas. Os corpos dos guepardos são adaptados de forma única, para ajudá-los a atingir velocidades máximas. Dê de seus membros longos e esbeltos, e almofada de pés duros até a coluna flexível, que lhes dá um passo longo. Eles são carnívoros e vivem de outros animais que encontram nas planícies da África, incluindo coelhos, javalis, gazelas e pássaros. A excelente visão de um guepardo ajuda a encontrar presas durante o dia. É um felino que se camufla muito bem, por isso é difícil de ser notado, porque sua pelagem manchada se mistura com a grama alta e seca das planícies. Para capturar suas presas, os guepardos contam com várias estratégias de caças. Eles podem capturar suas presas em pleno voo, mas podem correr em busca de uma. Ele não tem limite quando o assunto é caçar. Esse foi o vídeo de hoje, se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo de amanhã.